E aí, gente? A gente está chegando agora ao fim, cara, que pena! A gente está indo agora para a nossa última live dessa semana, dessa primeira edição do Tubo de Ensaio que a gente fez, 28ª live. Foram 28 lives dessa semana, 28 artistas passando com a gente. Não 28 artistas, 28 projetos, né, que a gente teve vários artistas, às vezes, simultaneamente, mantendo suas distâncias. E, cara, a gente está muito feliz com esse projeto, muito contente. Agora a gente vai receber aqui com a gente o Alberto Salgado, mas antes eu queria avisar para vocês, caso você ainda não segue, você que está vendo pelo YouTube, se você ainda não segue a nossa página do Instagram e Facebook, entra lá, dá uma seguida, dá uma compartilhada, compartilhando e curtindo a arte, sempre esses momentos mais complicados. A gente sabe que o entretenimento foi o primeiro a receber um grande racha com relação ao ao vivo. Então, toda ajuda que vocês puderem dar, toda força que vocês puderem dar, a gente vai ficar muito feliz porque vocês estão vendo. Nesse período mais complexo, o que está salvando um pouco a cabeça e a saúde mental de vocês são as nossas músicas, são os nossos filmes, os nossos livros. Então, a gente sabe que a arte tem que ser cada vez mais valorizada. E, se a gente for tirar alguma coisa positiva de todo esse processo, é isso, é valorizar a arte. Então, vai lá, gente, curte, compartilha, entra. Se puder, vai, colabora também no site tubodeensaiogencia.com.br. É só ir lá e agradecer imensamente a toda a nossa equipe que participou com a gente durante toda essa semana, que começou agora no dia 11, na segunda-feira, e está encerrando hoje, no 17, que é um dia muito especial também, que é o Dia Internacional do Combate à LGBTQIA mais fobia. Então, se vocês puderem estar com a gente, a gente vai ficar muito feliz. E agradecer para o pessoal da 3, 4 Valendo, a galera do Grupo Mandala, a galera da Marxist, tem Formiga Produções, e todo mundo que fez esse projeto acontecer e está fazendo esse projeto acontecer com a gente. E agora a gente vai trocar uma ideia com o maravilhoso Alberto Salgado, que está aqui com a gente, figuraça, vencedor do 28º Prêmio da Música Brasileira, né, com o Cabaça d'Água. Isso aí. Então, é um cabuloso, hein? Pelo amor de dadar. Nada, eu só nasci em Sobradinho, só. Solta, parece. Mas me conta um pouquinho, Alberto, sobre os seus últimos projetos. Eu vi que você estava gravando uma artista lá em Nova York, em Washington, né? Em Washington, isso. A Cissa Paz. A Cissa Paz, isso. E vocês iam lançar esse ano. E como é que vai ser essa história? Conta para os seus seguidores. É, a gente, eu fui para lá, para os Estados Unidos, a gente começou a produção do disco e já começamos uma gravação muito bacana com os músicos dela, com a banda dela. E tem algumas coisas para finalizar por aqui, com nossos amigos, músicos daqui também, né? Até porque o álbum, apesar de ter música em inglês, tem também música em português. Então, nada melhor do que chamar a nossa turma daqui também para agregar e somar para esse projeto maravilhoso da Cissa Paz, né? E você, cara, uma coisa também que o Alberto fez que foi muito legal, porque eu acho que é uma pessoa que consegue se reinventar muito. E todos os artistas estão se reinventando para caramba, né? Nesse período, nesse processo todo. E o Alberto fez um show que eu acho que, para mim, que já acompanhei seu carreiro de antes, para mim foi o show mais especial que eu já vi, nesse período que você tocou numa quadra. Ele simplesmente montou o equipamento e tocou numa quadra para as pessoas dos prédios, que foi uma serenata, na verdade, né? Foi uma serenata. Foi para a mãe de um amigo chamado Rodrigo. Foi especialmente para ela, porque se tratava de se comemorar o Dia das Mães. E acabou sendo para todo mundo que estava na quadra, né? Nossa, foi tão mágico assim, porque eu nunca imaginei, nunca tive essa experiência de tocar para os blocos, né? Assim, na rua, nas superquadras ali. E na hora que a gente terminou a primeira música, eu e a Carol, a gente estava cantando, tocando junto e tal. Carol Senna? É, Carol Senna. Maravilhosa. Maravilhosa, é o que eu digo, né? E aí, na hora que a gente terminou a primeira música, caramba, tantos aplausos, assim, eu fiquei tonto, tive que olhar para trás e tinha gente aplaudindo do prédio de trás, da frente, ou seja, tinha gente assistindo a gente de costas, né? Mas, cara, foi realmente uma emoção que eu nunca tinha sentido, assim. Tá que o palco sempre traz muita emoção, é maravilhoso. Mas aquilo foi novo, né? Foi uma coisa que eu nunca tive experiência de tocar, assim, na rua. Foi muito legal. E são os nossos palcos alternativos, né? Inclusive, eu queria deixar esse recado para todo mundo nessa última live. Que é isso, essa live a gente está fazendo com a nossa equipe, super reduzida, mantendo o distanciamento, tudo seguindo todas as normas. Mas esse é um novo formato e está super gostoso. Eu estou assistindo, né? Do momento que eu saio do estúdio, eu vou lá para cima e continuo assistindo no escritório. E é tão bonito ver que a gente ainda consegue fazer som de qualidade, a gente ainda consegue fazer o nosso ao vivo aqui. Porque a gente está aqui agora, nesse momento, eu e aberto. Você que está assistindo em casa, está assistindo o que está acontecendo neste instante. Então, existe essa troca, por mais que ela seja digital, né? E assim como o Alberto foi, achou uma alternativa de ainda ter um contato com o público dessa maneira ali, olhando no olho pela janela. É isso, galera. Não desiste, não esmorece, respira. Não fica pensando também no momento só que passar. É isso ou aqui e agora, entende? É o momento que a gente está vivendo. Daqui a uma semana, duas, um ano, a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente tem a arte como aliada, né? Exatamente. É maravilhoso. Imagina a gente sem a arte no momento desse. A gente ia surtar. Já está surtando um pouco todo mundo, né? Mas é isso, assim. Eu penso muito, eu gostaria muito de trazer essas palavras porque, às vezes, a gente fica pensando na projeção só do depois para se sentir bem. E a esperança é linda. Eu acho que a gente tem que se agarrar nela. Mas a gente tem que se agarrar no que a gente consegue fazer agora também, né? É com o que a gente tem, né? E isso é muito legal. E aí, o agora é eu escutar a música desse maravilhoso, que é esse presente final que a gente entrega para vocês. Muito obrigada, viu, Alberto, por você estar aqui com a gente. Senhora, obrigada a vocês. E deixar um recado, especialmente, né, para todo mundo que está assistindo, independente de partido, de coisa política, ignore o presidente se você quiser se manter vivo. Concordo. Apenas isso. Ignore o presidente e aproveite a arte que a gente tem para oferecer, tá bom? Nossa, assinando embaixo. Pelo menos eu estou assinando embaixo dessa fala. E com você, gente, Alberto Salgado. Obrigada. Começar aqui com a música que compus com o meu amigo, Climério Ferreira. Uma jangada em pleno mar A merced de ondas colossais É assim que meu peito está Diante das injustiças sociais Uma jangada em pleno mar A merced de ondas colossais É assim que meu peito está Diante das injustiças sociais Carece juntar nossa esperança E reinventar a utopia Vamos ensinar nossas crianças A povoar um mundo de poesia Carece juntar nossa esperança Carece juntar nossa esperança E reinventar a utopia Vamos ensinar nossas crianças Vamos ensinar nossas crianças A povoar um mundo de poesia Uma jangada em pleno mar A merced de ondas colossais É assim que meu peito está Diante das injustiças sociais Uma jangada em pleno mar A merced de ondas colossais É assim que meu peito está É assim que meu peito está Diante das injustiças sociais Carece juntar nossa esperança E reinventar a utopia Vamos ensinar nossas crianças A povoar um mundo de poesia Carece juntar nossa esperança E reinventar a utopia Vamos ensinar nossas crianças A povoar um mundo de poesia E vitaminas A esperança Se inscrever É isso, a grande parceria com Climério Ferreira. É a música que abre meu álbum Cabaça d'água. Vou tocar uma outra música do Cabaça d'água, que é uma música que eu compus com um grande parceiro, saudoso parceiro Arthur Maia, um grande baixista brasileiro, um dos maiores baixistas do mundo, todo mundo sabe disso, quem entende de música sabe disso, e sempre que o Arthur vinha aqui para Brasília, ele me ligava para a gente se encontrar, compor, ou ficar jogando conversa fora, matar a saudade, aquele abraço que hoje a gente já não consegue mais devido a essa pandemia, mas eu aproveitei bastante enquanto o Arthur estava aqui, estava vivo entre nós, a gente se encontrava a fazer a música, e ele sempre gravou comigo desde o meu primeiro álbum, Além do Quintal. Então essa aqui é uma das músicas que a gente compôs e ele também gravou comigo no álbum Cabaça d'água, Histórias do Vento. Música Vento aqui soprou Trouxe histórias de outros lugares O vento aqui me leu e levará minha história a outros ares Aonde o vento passa a ler O vento aqui deu tudo o que sei O que sou e o que serei O vento aqui vem Vida soprou Muita história pra viver Vida soprou e se fez A própria história pra se ler O vento que bate dentro de cada ser É a vida que pulsa E que faz nascer É da boca do além Esse sopro que vem Faz da vida o arei De histórias pra contar Vida soprou Muita história pra viver Vida soprou e se fez A própria história pra se ler O vento que bate dentro de cada ser É a vida que tu sai e que faz nascer É da boca do além Esse sopro que vem Faz Davi do harem de histórias pra contar Ai, 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 digg digg, ai, ai I wanna feel and ai, 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 ai Digg digg, ai, ai, ai Ai, ai, ei, digi, digi, ai, ai, ei Ai, ai, ei, digi, digi, ai, ai, ei Ai, ai, ei, digi, digi, ai, ai, ei Isso aí, parceria com o saudoso Arthur Maia Vou fazer um sambinha aqui pra vocês E em seguida teremos uma surpresa maravilhosa Esse samba que eu vou fazer aqui eu compus com a Tampinho Grande parceiro, grande amigo, a gente tá sempre junto E o Rafael Miranda Foi gravado pela Ana Reis também Grande cantora da nossa cidade, Cruz Credo Eu não quero saber do seu passado Todo mundo já deu o seu passo errado Nunca vi condenar pessoa amada Pois até Madalena foi perdoada Não vou lavar teus pés, nem vou te crucificar Cruz Credo, ai meu Deus, só não posso pensar Laia, 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 laia Os amigos sem fé podem falar Eu entrego a Jesus, Maomé, Buda, Oxalá Todos vão respeitar o nosso amor Só não vem, só não vem, só não vem me sangrar Com o que passou Não vou lavar teus pés, nem vou te crucificar Cruz Credo, ai meu Deus, só não posso pensar Laia, 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 O passado já não me passa mais Quanto mais vivo, mais fica pra trás Não vou lavar teus pés, nem vou te crucificar Cruz credo, é meu Deus, só não posso pensar Lá, 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 lá Eu não quero saber do seu passado Todo mundo já deu seu passo errado Nunca vi condenar pessoa amada Pois até Madalena foi perdoada Não vou lavar teus pés nem vou te crucificar Cruz credo é meu Deus Só não posso pensar Lá, 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 Lá Os amigos sem febro podem falar Eu entrego a Jesus, maometo, dama, oxalá Todos vão respeitar o nosso amor Só não vem, só não vem me zangar O que passou? Não vou lavar teus pés Nem vou te crucificar Cruz grado, ai meu Deus Só não posso pensar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O passado já não me passa mais Quanto mais vivo, mais fica pra trás Não vou lavar teus pés Nem vou te crucificar Cruz grado, ai meu Deus Só não posso pensar Lá, 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 lá Lá, 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 É isso aí, agora aqui a grande surpresa que eu falei, é o outro grande parceiro, a gente se ama muito como parceiro, como irmão, Márcio Marinho. Fazer essa música aqui do Vanderporto comigo, parceria com o Vanderporto. Ah, Titi. Essa aqui eu compus com o Vanderporto, uma música linda que está no Cabassa d'Água. E o Márcio Marinho participou da gravação original aqui no Feedback Studio. Foi bom demais. Obrigado pelo convite, esse CD inclusive é maravilhoso. Maravilhoso, a gente ganhou o prêmio porque você também está no meio. É o prêmio, você que é uma autora parada, você é um autor do mérito, você é gente mais, eu sou teu fã. Ô, Ave Maria aí, fazer chorar ao vivo aqui no YouTube, Titi. Vamos então fazer oferenda? Como é que está rolando aí? Está bom aí? Opa. Mas é por causa do distanciamento. É, tem distanciamento aí. Tem distanciamento. Vamos fazer então? Vai lá. Oferenda? Vai lá. Opa. 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 Abriu o peito em páginas, ouviu a pele em músicas. Floriu o beijo em pétalas, banhou o corpo em bálsamos. Ardeu o sangue em ânimos, pariu-se ao mundo em íntimos. Alçou-se aos ares em vértices, molhou-se de nécta em êxtases. Chegou ao auge em vórtices, molhou-se a vida sem trâmites. Amou-se, 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 amou-se. Márcio Marinho. Abriu o peito em páginas, ouviu a pele em músicas. Floriu o beijo em pétalas, banhou o corpo em bálsamos. Ardeu o sangue em ânimos, pariu-se ao mundo em íntimos. Alçou-se aos ares em vértices, molhou-se de nécta em êxtases. Chegou ao auge em vórtices, molhou-se a vida sem trâmites. Amou-se, 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 amou-se. Amou-se, amou-se, amou-se. Frita e Tudê. Fim-se, amou-se, amou-se. Música Música Eu lembrei! Põe lembrou mais bonito ainda. Tinha tempo que eu não tocava. Acho que a última vez que eu topei foi no CD. Não lembro se a gente tocou de novo. Não me lembro também. Ah, não. Teve shows aí. Teve shows depois. Pô, vamos fazer mais uma que a gente gravou no disco? Vamos lá. Qual vai ser? Oi. Essa que a gente tocou agora, como eu disse, compus com o Vanderporto. E essa que eu vou tocar agora eu compus sozinho. É Oi. É um coco misturado com baião. É uma mistura brasileira. Verdadeira mistura brasileira. Simbora de Oi. 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 Oi que a tua coragem não me põe medo. Ai que a minha vontade é teu desejo, ai que cedo humil, tarde eu acordei cedo Ai que a tua verdade é meu cedei, ai que a minha maldade é teu brinquedo Ai que cedo humil, tarde eu acordei cedo Oi, cê chegou pra mim, sobrou no meu zói Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, pra você, pra eu viver, pra nós Oi, cê chegou pra mim, sobrou no meu zói Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, pra mim, pra você, enfim, pra nós Ai que a tua coragem não me põe medo, ai que a minha vontade é teu desejo, ai que cedo humil, tarde eu acordei cedo Ai que a tua verdade é meu cedei, ai que a minha maldade é teu brinquedo, ai que cedo humil, tarde eu acordei cedo Oi, cê chegou pra mim, sobrou no meu zói Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, pra você, pra eu viver, pra nós Oi, cê chegou pra mim, sobrou no meu zói Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, pra mim, pra você, enfim, pra nós Eu que agradeço, meu irmão Muito obrigado por ter topado, tá sempre junto aí com a gente Valeu todo mundo, valeu o feedback, valeu 3, 4 valendo, beijão pra todo mundo e vida longa esse festival Isso aí, ignore o presidente, não é isso o negócio? Ignorem o presidente, fique em casa Sempre, sempre, inclusive Inclusive Massa Bom, agora eu vou tocar aqui uma música que eu nunca gravei, e nem um disco E é uma música que eu gosto, que eu compus com Zalito Passos e com Werner Scheller É um bainhozinho bem tranquilo, perfume da estação Eu não quero perder esse trem Que parte dessa estação É o trem da felicidade Que vem do seu coração Eu não quero perder esse trem Que parte dessa estação É o trem da felicidade Que vem do seu coração Trilhos que trazem saudades Do perfume dela Leva na sua bagagem Outonos e primaveras Todas estações levadas no trem Outonos e primaveras É o trem da felicidade E o trem da felicidade Lerarum, 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 leô Lerarum, leraiá Eu não quero perder esse trem Que parte dessa estação É o trem da felicidade Que vem do seu coração Trilhos que trazem saudades Do perfume dela Leva na sua bagagem Outornos e primaveras Todas estações levadas no trem E o perfume dela Todas estações levadas no trem Outornos e primaveras Todas estações levadas no trem Que parte do seu coração Lerarum, leraiá Lerarum, leraiá Lerarum, leraiá É isso aí, Perfume da Estação Uma parceria com o Zalito Passos E Werner Scheller Toda hora eu bato aqui sem querer Vou tocar uma música aqui Que eu compus também com Rafael Miranda E com Zé Pereira da Silva E essa música está no meu primeiro álbum Além do Quintal, que eu lancei em 2014 Essa música eu também tive a sorte De contar com o contrabaixo do Arthur Maia Foi aí que foi o nosso primeiro contato musical mesmo Foi quando o Arthur participou dessa minha música Ele gravou dois baixos Para mim, o cara era muito gentil Ele gravava duas linhas de baixo para mim De contrabaixo Uma bem tranquila E uma bem nervosa Adivinha qual que eu escolhi Eu só escolhi as nervosas Para extrair o máximo do camarada Grande mestre Arthur Maia Então simbora de marinheiro Parceria com Rafael Miranda Zé Pereira da Silva O que eu escolhi as nervosas? O que eu escolhi as nervosas? Maranhão 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 Levar pro outro lado da ilha que eu quero chegar Eu não sei bem quanto me custa para atravessar o mar Ou marinheiro tem um praça, me responda já Desertei essa ilha com mares que derramei por você Colori minha vida de suicidade Desertei essa ilha com mares que derramei por você Colori minha vida de suicidade Ei, 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 ei Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi. Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi. Quem te ensinou a nadar. É isso. Grande música, né? Que compôs com esses camaradas massas aí, que eu já falei o nome. Rafael Miranda, vale a pena falar novamente. Rafael Miranda e o Zé Pereira da Silva, meus outros dois grandes parceiros também. Aqui eu vou tocar outra música do meu primeiro álbum, além do quintal, que é Pra Você Sambar. Essa eu fiz sozinho. Essa aí não deu tempo de chegar ao parceiro, fiz rapidinho. Tchau. 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 Você não toma banho de sol e sim o sol que toma banho de você. Você não toma banho de chuva, a chuva que se molha ao te ver. Você não toma banho de sol e sim o sol que toma banho de você. Você não toma banho de sol e sim o sol que toma banho de você. Ao te ver, ao te ver passar, tudo no mundo acontece por você. Ao te ver me olhar, fiz este sambar pra você sambar. Pra você sambar, pra você sambar. Pra você sambar, pra você sambar, pra você sambar. Pra você sambar, pra você sambar. Pra você sambar, pra você sambar. Acontece por você, ao te ver me olhar, fiz este sambar. Pra você sambar, pra você sambar. Pra você sambar, pra você sambar. Pra você sambar, pra você sambar. Sambar, pra você sambar. Samba, eu, 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 samba Pra você Samba, eu, eu, eu Isso, pra você sambar Oferecer pra todos vocês Pra aquecer essa quarentena aí Eu sei que não é nada fácil Pra muita gente não tá sendo fácil mesmo Como eu sou artista Eu até sempre gostei de ficar Muito tempo só Pra poder compor minhas músicas E eu acho que isso Acabou me preparando Em como lidar com esse momento Mas por sorte eu tenho uma grande companheira em casa também Carol sendo uma grande companheira em tudo Na música, na vida E facilita bastante isso Mas eu sei que tem muita gente Que tá realmente sozinho Muita gente sozinha Sem ninguém Sem nenhum companheiro Sem ninguém pra conversar Então espero que a música que a gente faz aqui Esse projeto do Tubo de Ensaio Tenha sido uma boa companhia pra vocês Vou fazer aqui mais algumas músicas A gente já tá perto de chegar ao fim Deixa eu ver aqui qual que eu vou tocar Eu vou fazer uma que eu compus Com o meu parceiro Manuel Herzog Que tá no disco da Cissa Paz Cantora lá de Washington Que eu tô produzindo o disco dela Essa é uma música em prol dos trabalhadores brasileiros Aliás, de todos os trabalhadores Do mundo inteiro Pra sentir essa água de Oxum Tem que saber da pedra E na cachoeira Xangô Pois Na luz da pedra De Xangô Tem que estar A cachoeira É de quem Essa água de Oxum Epa, eu errei a letra aqui, gente Ah, desculpa aí Vamos fazer Quem sabe erra ao vivo, né? Assim o negócio? Pra sentir essa água de Oxum Tem que saber da pedra Que na cachoeira Xangô Pois Pra pegar pedra De Xangô Tem que estar Cachoeira Pra poder Dessa água de Oxum Dessa água de Oxum Tem que estar Segue o povo Trabalhador Mulher Homem Calunga Costureira Carregador Vê A lata na cabeça Sob o sol Rola pedra Segue o povo Pra lidar Amor feito Na rede Harmoniza Elementos Botas D'água No vento Viram Luz Pra existir Essa água de Oxum Tem que Brota Da pedra Que na cachoeira Xangô Pois Nosso povo Trabalhador Tanto Carrega Pedra É de quem Essa água de Oxum Nós É do povo Labutador Toda essa Natureza Não destrói Não cala Nossa voz Quem explora Esse povo Quem estraga A beleza Xangô Vem Faz justiça Machado Quebra Pedra Rio de Oxum Leva Pro mar Lá no mar Os pecados Viram Sal Protegei Essa água De Oxum Pai Xangô Nem Que com pedra E pau Vai Tira a mão Da riqueza Do Brasil Xangô Vinga O trabalhador Vim Parceria com Manuel Herzog Perdão parceiro Acabei errando a letra aqui É muita coisa na cabeça Nesses tempos de pandemia Então nem se fala Eu não sei nem como é que tá o tempo aí Ainda dá pra tocar mais umas duas Beleza Ah, vou aproveitar Já vou emendar com essa aqui Que eu também compus com Manuel Herzog Parceraço Meu amigo do peito Do coração Nós dois fomos apadreados E divulgados pelo Chico Buarque Então a gente se uniu Por conta disso também A gente compôs essa música aqui Primeiro eu contei uma história pra ele Que quando eu era menino Eu tinha muita vergonha De ficar pedindo dinheiro pros meus pais Eu consegui comprar minhas coisas Então eu mesmo inventei De ir lá na banca da Dona Maria Da rodoviária de Sobradinho Por indicação de um grande amigo Humberto Vendia jornal lá E eu falei, cara, eu quero vender jornal também Não quero saber de pedir grana pros meus pais não Ele falou, pô, então vamos lá Cinco horas da manhã Falei, pô, cinco horas da manhã Ele falou, é Eu falei, então beleza, vamos lá Tava tão afim de ganhar minha grana Então fui lá Cheguei lá na banca da Dona Maria Peguei uns 30 jornais lá pra vender e tal E na hora de vender o jornal A gente tinha que gritar Passar nas ruas Andar gritando A gente gritava Pra anunciar o dia A gente cantava Pra anunciar as notícias do dia Vocês sabem que o galo canta pra anunciar o dia E o vendedor de jornal cantava cedo Pra anunciar as notícias do dia E eu cantava assim Olha eu, Correio Olha eu, Correio Olha eu, Correio Olha eu, Correio Desde que a gente se entende lá Desde o descobrimento Desde que nunca revolta Desde que sempre o lamento Desde que o povo se cale Sou fraque e não fale Baioneta, fada, tapa na cara Os homens da capa Só quem fala é a imprensa Nosso bago na prensa Mídia quem fala por nós Pode só mesmo essa voz O genocídio dos pobres Desde Palmares, Canudo A ditadura, a chacina Se rebela, morre tudo A financeira se iranda Por trás do esquema É quem manda Quem levanta Voz se estrepa É mais um corpo na lama Vem o poder e cala Com cassete Repete, bala Jumbo, fel Morte em série Anderson, Marielle Se na tristeza desse povo Viver num país tão lindo Respira e morre de novo Gay, preto, mulher ou índio A situação em noja Bala, bíblia, boa e soja Farda virou capa preta É vez dos homens da coxa Vem o poder e cala Morre cedo quem fala Mendes Dorote em série Amarildo, Marielle Amarildo, Marielle Amarildo, Marielle Amarildo, Marielle Vem o poder e cala Morre cedo quem fala Mendes Dorote em série Teoria Teoria Marielle Isso Então vamos chegar nos finalmentes Tocar aqui a minha saideira pra vocês Foi um prazer imenso estar aqui com vocês Agradeço a toda a equipe Do Tubo de Ensaio Todo mundo que tá aqui O Feedback Studio Que, poxa, trouxe todo o equipamento Toda atenção, todo carinho A galera tomou todo o cuidado Com essa questão do isolamento Que é muito importante mesmo Então vou tocar aqui a nossa saideira Fazer pele debaixo da unha Vamos fazer agora um coco Eu tava andando no lombo do pensamento Mais lento que o juvento Como ninguém viu Com a sandália de couro de São Francisco Pequei quando tropeci na puta que pariu Eu arranquei a pele debaixo da unha Eu arranquei a pele debaixo da unha Mas é que eu arranquei a pele debaixo da unha 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 Eu tava andando no lombo do pensamento Mais lento que o juvento Como ninguém viu Com a sandália de couro de São Francisco Eu arranquei a pele debaixo da unha E eu fui pro forró Dança chachado sem a pele debaixo da unha Eu fui pro forró Dança chachado sem a pele debaixo da unha E eu fui pro forró Dança chachado sem a pele debaixo da unha Pode arrancar um tanto Mas eu não deixo de chachar de maneira nenhuma Eu arranquei a pele debaixo da unha Eu arranquei a minha pele debaixo da unha Eu arranquei a pele debaixo da unha Eu arranquei a minha pele debaixo da unha Mas é que eu arranquei a pele debaixo da unha Eu arranquei a minha pele debaixo da unha Eu arranquei a pele debaixo da unha Eu arranquei a minha pele debaixo da unha Ai, 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 ai Ai, ai, que dor Ai, 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 ai Ai, ai, que dor Ai, 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 ai Ai, ai, que dor Ai, 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 ai Ai, ai, que dor Eu arranquei a pele debaixo da unha Eu arranquei a minha pele debaixo da unha Eu arranquei a pele debaixo da unha Eu arranquei a minha pele debaixo da unha Mas é que eu arranquei a pele debaixo da unha Eu arranquei a minha pele debaixo da unha Eu arranquei a minha pele debaixo da unha Eu arranquei a minha pele debaixo da unha Obrigado, gente! Obrigadão, Lucas Formiga, pelo convite. Obrigadão, Valerinho. Obrigado a todo mundo aí, Lineca, todo mundo que me convidou aí. Valeu, gente! Obrigado, até a próxima! Obrigado, gente! Obrigado, gente!